A Escolinha Asmerolim, inaugurada dia 22 de maio, aqui no ginásio de esporte, para trabalhar com os atletas do nosso município. Estou falando aqui com o instrutor Gleiton, que vai passar mais detalhes. Gleiton, como é que está sendo a Escolinha dentro da inauguração? A gente acompanhou essa inauguração aqui e agora como é que está sendo o trabalho com os atletas? Bom dia, Gleiton. Bom dia a todos. O trabalho está sendo muito bom. A gente inaugurou dia 22 aqui, fizemos um amistoso contra uma forte equipe de Cacoal, onde a gente saiu com a vitória. Eu não esperava essa repercussão tão grande da Escolinha. A gente tinha 150 vagas, hoje está restando apenas 10 vagas aí, já estamos com 130 alunos, muitos alunos. A gente somos uma equipe de três profissionais, né? Eu, o Zanetti e o Dida, que são profissionais voluntários, né? Eu como monitor. Estamos trabalhando aqui, quando vocês chegaram aqui, vocês acompanharam, eu estava trabalhando hoje a parte física dos atletas. Os meninos são muito bem educados, aqui a gente cobra bastante disciplina deles. A gente trabalha mais ou menos num conjunto com a família e com a escola. Para poder treinar aqui, tem que estar bem de nota na escola, tem que se comportar, e aqui tem que ter disciplina. E aí, a evolução deles são a cada dia, devagarzinho, né? A gente pegou muitos meninos aqui que não tinham nenhuma base de escolinha, nunca tinham feito escolinha. A gente está trabalhando os princípios e fundamentos com eles, né? E eles estão evoluindo, cada um com a sua idade, meninos aí de 9 a 15 anos. Então, como eu disse, estamos restando apenas 15 vagas, né? Mas já temos a turminha de competição, já separamos alguns alunos que vão sair para competir. Campeonatos, a gente almeja aí participar futuramente do campeonato estadual de futsal, né? Que é uma grande expectativa aí para o Rolim de Moura. Para eles é uma diversão, uma distração. Tem alguns alunos aqui que estão mais para condicionamento físico, né? Que estão acima do peso. Quais os dias dos treinamentos aqui? Segunda, das 8h30 às 10h. Pela manhã, né? À tarde, das 2h às 3h30. Na quarta-feira, a gente começa aqui, 7h30, vamos até as 10h. E à tarde, das 2h até as 4h30, né? Daí abrange bastante aluno. No sábado, a gente mata tudo pela manhã, das 7h às 10h. Isso é o dia mais razoável, que é o coletivo, né? A gente junta as turminhas, é o dia deles executar o que eles aprenderam na semana. Os alunos aí que têm interesse de participar da Escolinha de Futsal Amerolim, é só chegar aqui no ginásio, nos dias de treinamento, conversar comigo, ou com o Zanetti, ou com o Dida, né? Que a gente tem vagas ainda e estamos recebendo aí. Estamos de braço aberto.